Ainda, ainda bem que agora encontrei você, ainda pavorosa. Lavou o banheiro, mas não se lavou, não foi? Menino, vai se zelar. Por isso que não casa, por isso que tem gravida, por isso que ninguém quer. Se orienta. E aí, estão mais calmos? Tudo bem, dormiu, descansei. Dormiram bem? Dormi ótimo, a resaca já tá passando, graças a Deus. Tá passando? Descansei bastante. Muito bem, o dia tá começando, vai ter várias dinâmicas, várias coisas pra gente fazer, certo? Vamos. Viu? E vamos bater mais um papinho. Sabe o que eu sinto? Posso falar a verdade? Ele tá olhando pra cá. Tá. Não. Sabe o que eu sinto? Não. Eu me vejo muito em vocês e Lucas. Vocês ontem se trancaram no quarto. Não sei se vocês conversaram, não sei o que rolou. Ele tava um pouco mal. Aí, eu falei que eu pudei pra ele. E aí, ele falou que não dava que se iam dormir. Eu fiquei lá até, tipo, ele dormir. Aí, depois que ele dormiu, eu fui com a medicina. Eu acho, eu me vejo muito em vocês porque eu passei por essa fase também de querer, tipo, querer ficar nesse lance com mulheres, mulheres, mulheres. Por mais que vocês gostem, sejam bicho e tudo mais. Mas tá nítido que vocês tenham a química, é uma conexão muito forte. Até o irmão dele ligou pra ele hoje, dizendo assim, cara, paca de fazer isso com o Caio. Então, uma das coisas que mais deixava ele, que ele me falou, que deixava ele apreensível e com medo, é porque ele só tem 19 anos, óbvio, e a família dele. Então, quando o irmão dele ligou pra ele e disse isso, que é o irmão dele, que é o baixo, ele acha que todo mundo vai zoar dele. Porque, como ele já foi muito zoado na escola, por causa do jeito dele, então ele fica toda hora, tipo, querendo meio que, tipo, sabe, sou pegador mesmo, sou não sei o que mesmo. Eu sei o que é isso, já passei. E, tipo, eu tenho 30 anos, então ele tem 19. Então, essa era a fase meio que de negação dos amigos, sabe, negação de tudo. Eu lembro, tipo, eu com 18, foi quando, mais ou menos, eu tirei como raridade do que eu era, entendeu? Sim. E aí, eu também ficava meio assim. Agora, tipo, eu consigo entender, não sei como é que funciona, entendeu? É, então eu tenho um pouquinho mais de paciência, mas algumas pessoas, o Carlos está forçando uma parada entre eles, não estou forçando, eu só fico questionando e perguntando coisas porque esse é um caso de entretenimento e a gente quer saber, são as histórias, mas que é bonitinho demais, vocês dois juntos, é bonitinho demais. Aí, seu irmão te ligou e disse o quê? Ele falou, ai, para de ficar com o povo, se você vai ficar com ele, fica logo com ele. Seu irmão disse isso? Pô, eu fiquei surpreso, assim, falando, meu irmão falando isso pra mim. Ele nunca tinha falado nada disso pra você? Não, nunca. Mentira. Mas fico feliz, né, que pelo menos ele está aceitando e a minha família também está comigo. Cego. Isso deixa meu coração muito mais aliviado, assim. Eu realmente estava me sentindo meio estranho e com um pouco de medo, como até a gente se você falou, mas depois que a minha família me apoiou assim, eu estou muito feliz, de verdade. É, eu acho que, é como eu estava falando para o Caio, eu me vejo muito em você porque tem essa parada da gente ser meio tipo, a gente se revolta muito rápido quando a gente percebe que está sendo julgado, ou a gente não quer ficar de chacota, né, ou a gente não quer ficar de palhaça, então eu imagino isso. Então, nosso pavio é muito curto. Isso aí. Muito. Ou é muito, ou não é nada. Isso. Obrigado. 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 Obrigado.